Fala rapaziada do canal Tony Gada gravando esse vídeo para vocês aí é pessoal hoje eu vou falar uma situação aí gravíssima essas OLs aí tá acontecendo do iFood entendeu é tem até uma teve até uma live do nosso amigo aí o Francisco Melo ele e o Rodolfo Belmonte estão organizando uma paralisação dos aplicativos dia 5 dia 6 de fevereiro então rapaziada eu vou passar para vocês aí uma notícia que eu recebi hoje entendeu sobre essas OLs aí uma notícia gravíssima para os entregadores nuvens entendeu então rapaziada é para vocês não perder os próximos vídeos da máfia das OLs se inscreve no canal e ativa o Sininho para você receber o vídeo assim que a gente postar para você receber notificações assim que a gente postar o vídeo você vai ser o primeiro a receber o vídeo então vamos lá rapaziada recebi uma notícia hoje é de um colega OL entendeu primeira notícia primeira notícia é que a meta do dos OLs dos administradores de OLs é fazer com que todos os nuvens seja OL entendeu o que acontece é alguns entregadores e que já estão na OL há um pouco de tempo entendeu o nosso amigo aí também eu não vou falar o nome dele aqui mas devido às taxas do iFood tá baixando entendeu é tanto de moto como como de bike a taxa de bike a taxa do iFood tá baixando muito entregadores reclamando da OL entendeu aqui no Rio de Janeiro muito entregadores reclamando da OL rapaziada é tem muito entregador da OL aí que às vezes fazem em torno de 7, 4, 5 ou não sei se até 10 mil reais não sei não sei se vocês achar que isso é muito imagina o que o administrador da OL ganha meu imagina só para você ter uma ideia para você ter uma ideia olha só o que eu vou falar para vocês aí é antes de falar isso isso para vocês rapaziada rapaziada é outra coisa muito importante que acontece com os entregadores é que estavam saindo da OL entendeu alguns entregadores que estão querendo sair da OL mas eles não querem deixar o entregador sair da OL entendeu por quê porque porque rola muito dinheiro para eles cara rola muito muito pense em muito cinco vezes entendeu é esse valor que que eu vou falar que eu vou falar para vocês aí o quanto que eles ganham por entregador eu vou falar um tipo de ganho que eles ganham por entregador então o que acontece quando o entregador quer sair da OL eles dizem que cara tem 90 dias para ser desligado da OL desligado ué tá trabalhando de carteira assinada porque desligamento é quando você trabalha de carteira assinada entendeu ou seja eles dão 90 dias para te tirar da OL sendo rapaziada sendo que quando você fala assim eu quero sair da OL eles têm a opção eles têm a opção de tirar em até na calhar aliás em tempo real entendeu se você vai ser eu não quero sair da OL então pronto acabou em 24 horas de tiro da OL pronto simples entendeu você tá livre da OL mas não eles te deixam 90 dias ou seja três meses de três meses para você sair da OL quando você sai da OL que acontece a tua conta ó gela meu irmão gela tem muito entregador aí espalhada pelo Brasil aí que saiu da OL e não está tocando nada mais a conta dele entendeu porque porque os próprios administradores da OL é prejudicaram o próprio entregador entendeu entendeu ou seja eles é o nosso amigo aí foi o eu esqueci o nome dele que teve na live aí do nosso amigo o Francisco Melo eles que acontece quando o entregador pede para sair da OL que eles tiram da OL então eles zeram o score do entregador aí como que o cara vai fazer entrega me responde como que o cara vai esquentar a conta dele de novo quanto tempo vai levar ou seja essas OL pessoal está virando uma máfia entendeu está virando uma máfia então a gente tem que acabar com essas OL urgente enquanto é tempo não vai prejudicar muita gente muita gente entendeu ou acaba com a OL ou então ele dá um trabalho digno para os entregadores entendeu dá um valor fixo tem um garantido fixo todo mês ou todo dia entendeu ou dá algum algum benefício ou seja pagar gasolina entendeu paga a manutenção é dar uma taxa para você fazer manutenção da moto ou dá uma taxa diária ou paga um almoço entendeu aí pode ser que vale a pena mas enquanto fica essa situação a OL só sugando só sugando só sugando só sugando e os fretes só caindo só caindo só caindo e a OL só ganhando só ganhando só ganhando como é que o pai de família vai sobreviver como é que o pai de família vai levar seu pão de cada dia para dentro de casa entendeu entendeu é complicado rapaziada então eu vou passar aí uma notícia que eu recebi hoje entendeu de um colega OL entendeu eu não sei mas eu tenho certeza que essa essa aqui é verdade que ele passou para mim que ele passou com uma convicção entendeu então rapaz é o que acontece quantas horas quantas horas é o um turno de entregador da OL quantas horas 4 horas beleza 4 horas quando você entra na OL o que que eles te falam não atrase beleza por que não atrasa porque eles ganham por tempo logado ou seja se você ficar um tempo logado logado eles ganham por tempo logado e quanto que eles ganham falar para você sabe quanto que eles ganham por cada hora que você fica logado olha só por cada hora então cada administrador de OL ganha 20 reais por cada hora que o entregador fica logado e o entregador fica logado são 4 horas 4 vezes 20 80 reais que ele ganha em um entregador em 4 horas aí eu te falo vamos fazer uma contazinha aqui rápida vamos fazer uma contazinha aqui rápida né vamos lá fazer a conta aqui ó olha só vamos dizer que uma OL tem 80 motoboy 80 motoboy beleza então são um turno são 4 horas 4 horas vezes é vamos lá é 4 horas vezes é 80 reais vezes vezes 80 motoboy isso aí em um turno em um turno sabe quanto que ganha um administrador de OL em um único turno com 80 motoboy na rua ou seja se os 80 motoboy tiver logado em um turno um OL vai ganhar olha só 20 reais por hora né são quatro horas então o OL vai tirar em quatro horas em quatro horas seis mil e quatrocentos reais em cima de 80 motoboy em quatro horas trabalhada e os caras ficam se matando no sol chuva e tudo seis mil e quatrocentos isso aí em um turno três turnos beleza turno do almoço turno do lanche da tarde e turno da tarde e turno da janta aí multiplica seis mil e quatrocentos por três vamos lá multiplicando sabe quanto que um OL ganha por dia com uma equipe de 80 motoboy motoboy 19 mil e quatrocentos reais é esse valor que eles levam nas costas do motoboy todos os dias todos os dias e ainda e ainda tem vinte por cento que ele ganha em cima do motoboy entendeu entendeu esse esse valor eu vou gravar para vocês no próximo vídeo para ver quantos que eles ganham entendeu esse valor de dezenove mil e duzentos rapaziada e saia em um dia em um dia entendeu em um dia vamos multiplicar por mês vamos no mês 30 dias né vamos lá por mês 30 dias então vamos lá sabe quanto que ganha um motor um entregador o entrega o perdão sabe quanto que ganha um OL em um mês é só 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 de de taxa de de para você ficar logado então o meu cálculo aqui segundo que o que eu recebi essa informação aqui eu não vou falar o nome do nosso colega para não prejudicar ele então o que 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 o administrador ele ganha quinhentos e setenta e seis mil reais entendeu quinhentos e setenta e seis mil reais por mês entendeu e aí você esquecer ou quer ser nuvem vocês estão trabalhando para eles você fica preso a um horário você fica levando esporro você não pode chegar atrasado você não pode sair a hora que você quer você não pode almoçar a hora que você quer você não pode lanchar a hora que você quer você não pode folgar o dia que você quer e aí você quer continuar na OL aí é com você entendeu taxas baixando não tem garantido não tem almoço não tem como você é eles não bancam gasolina e aí você quer trabalhar na OL ainda se você quiser trabalhar na OL com tudo isso aí escreva nos comentários aqui e na próxima live vai ter aí o nosso amigo é o Francisco Francisco Melo se inscreva no canal dele lá para o rapaziada Francisco Melo aí que vai ter uma live aí falando dessas essa máfia das OLs aí beleza então se vocês gostaram desse vídeo inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações beleza tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.